Nós estamos aqui realizando essa ação do Outubro Rosa, onde durante todo o mês já vem sendo desenvolvida diversas ações e aí hoje culminando com esse dia D, uma ação de várias secretarias, a saúde à frente, mas desenvolvimento humano, secretaria da mulher, secretaria da educação, secretaria de comunicação, e aí nós nos unimos para realizar esse dia de tão grande importância para a saúde da mulher cajazeirense. Estamos aqui no CDI, esse equipamento de saúde tão importante para a população de cajazeiras. Dentre todos os equipamentos adquiridos pela gestão do prefeito José Aldemir, pela nossa deputada forte, doutora Paula, uma mulher muito aguerrida, está aqui o mamógrafo. Então, um aparelho de alta qualidade, de ponta, que a gente pode confiar que o exame é realizado aqui em Cajazeiras e que a gente recebe o resultado do exame aqui em Cajazeiras. Então, não tem motivo para que as mulheres cajazeirenses não busquem o serviço e não se cuidem. É um exame de prevenção, onde a gente realiza a partir dos 40 anos. Eu mesma já realizei o exame aqui no aparelho. É indolor, não tem nenhum problema para a mulher, não causa nenhum constrangimento. Então, vamos acabar com esse tabu que nos afasta da nossa prevenção, tanto do exame de mamografia quanto do papo-nicolau, que é o citológico. Dois exames que vêm para nos auxiliar na prevenção, do câncer de mama e do câncer do colo de útero, que, inclusive, o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Então, não tem motivo para a gente não se cuidar. Está aqui à nossa disposição. Zero demanda reprimida. É só buscar qualquer posto de saúde, qualquer unidade de saúde, que seu exame vai ser marcado. Se você não fizer hoje, que hoje nós estamos com esse dia D, essa movimentação, já finalizando amanhã, à tarde também vai haver, mas durante toda a semana, durante todos os meses, durante todo o ano, sempre é dia e tempo da gente cuidar da nossa saúde.